O que aconteceu? Olha, é o Alcácia Cabral, é o Alcácia Cabral, é o Alcácia Cabral, o Alcácia Cabral, tem três homens, olha, tem-se a um, tem-se a seis, e após a ar-não, tem-se a nove. Não, não é, não é o FENTI, é o Alcácia Cabral, tem três homens. É o Alcácia Cabral,